Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 8 de Maio Saudação Trinitária Você é cristão? Você quer ser cristão mesmo? Se prepare, esse é o projeto da sementeira Nos tornar mais cristãos, melhores cristãos Mas se prepare, porque muitos nos amarão Mas alguns nos odiarão É assim que Jesus profetiza Para todos aqueles que querem seguir o seu nome Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Arão Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor O Senhor, do Divino Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu na morte Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Naquele tempo Para entender a palavra de Deus Se o mundo vos odeia Disse Jesus Suportai Segurai na fé Continuai firmes Também odeiam a mim Também odiarão a mim Como se ele dissesse Também me colocarão na cruz Por quê? Porque quem é cristão Não entra em aconchalos de corrupção Não entra em brigas de vizinho Não entra em processo de calúnia Não faz maldade Não despreza ninguém Vence os preconceitos E isso desaloja quem gosta do preconceito Da corrupção Da maldade Do interesse Da malícia Do enriquecimento fácil Ilícito Mas tem uma medida Para saber Você vai ser sempre amado Como cristão Pelas pessoas boas E por certo Os malfeitores Os perversos Nunca gostarão de ti Jesus tinha inimigos Claro Triste e infelizmente Mas eram pessoas perversas Desinteressadas Pessoas poluídas Pessoas sem boa fé E boa alma Seja cristão de verdade Os bons te amarão Os bons formarão parceria contigo E os maus Que Deus os cuide Que Deus cuide muito deles O que importa É que sejamos bons Amados por Deus E amemos os irmãos Esse é o nosso caminho cristal Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne Amém E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos de do mal Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Escutemos um pensamento de São Luís Orione Faz, ó Mãe, que abramos os olhos da fé Vejamos e sirvamos no homem o teu divino filho Queremos pedir Senhor Aumentai a nossa fé Para que em cada pessoa humana Reconheçamos a tua imagem e semelhança E consequentemente Nos tornemos teus amigos Que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria e avante Amém Aumentai a nossa fé